O que é isso? A bola vai entrar, Caçapa! Desabuado, foi desarmado agora pelo Sacha, mas deu um calorzinho, deu um calorzinho. 29. Mais qualidade para ajudar a municiar o Rafael Veiga, o Scar, para levar essa bola com mais qualidade. É praticamente o segundo goleiro do time. Bola aqui pelo lado esquerdo, cruzamento, é se eu gostei. Joaquim Henrique recupera para o Cuiabá. Inclusive fazendo o gol, mas hoje desaparecido até o momento. Olha o Robinson, passou o Galeardo, bola para ele, Thiago Galeardo brigou, desarmado de boa, na boa. Mesmo assim atrás, lindoso. Trabalhando com Michel Macedo pela direita. Último a tocar nela, Joaquim Henrique. Lateral para o Bozão. Ficou um pouquinho para trás para o cabeceio dele, por isso que ele não conseguiu colocar a força necessária. Mas ainda assim, estava livre nessa bola levantada na área para cabecear o Pepeu. Fortaleza tem que ter atenção. 11 de maio de 1932. Fez aniversário na última semana. Completou 90 anos de história. Clube que ainda não ganhou um título na primeira divisão. Amiga, coisa está feia. Só da Cuiabá. Zaratio faz o lançamento. Bola para Demir. Quando ele foi chutar, chegou junto com ele o Joaquim. Envolvendo o time, se fecha o Curitiba todo recuado. Fica, Piqueires, Dudu. Aberto pela esquerda para cima dele, a marcação é do Alisson. Dudu faz a finta, põe a bola na área, tem a sobra do Venga. Em cima dele, vem para contar o Joaquim. A bola volta para o Paulo. E acima já. Subiu ali o Kleber. Gava, Pacheco. Ó o Bruno Pacheco, quis fazer fila. Chegou rasgando o garoto do Joaquim. Está até à disposição o Joaquim Henrique. Sobe o som, a torcida que canta e vibra. Lançamento para a direita, a segunda para a jogada típica do Palmeiras. Ganha o primeiro escanteio. Chegada. Em dois tempos. Arriscou do meio da rua o Rodriguinho. Aí tome chutão para o comando ali do Thiago Galhardo. Completa, por favor, Derek. Um campeonato com mais gente brigando pela liderança. Com um agravante, né, de um calendário apertadíssimo. Porque esse ano o Brasileirão termina mais cedo, né, a Copa do Mundo. Entrega, entrega mais à frente. Bota para correr o Galhardo. E agora a velocidade na cobertura. O Marlon joga para fora. Marcação vai para cima dele. Toca a bola na área. Corta a zaga do Atlético. Voltou para o João Lucas. Domina. Toca a bola para o Joaquim Henrique. O toque para trás. Entrou. Bateu. Gol! Ô, Moreno, você acha que se fosse um treinador brasileiro já teria rodado? Eu acho que a questão não é nem ser brasileiro ou não. Eu acho que a questão é... Bora, Alonso. Esse aí é o Igor Rabelo. Bola para o Guga. Toca a bola aqui pelo lado direito. Ademir. Vem pela linha de fundo na hora de cruzar junto com ele e o João. Perícia no momento de finalizar, né? Da habilidade, da técnica. Faltou isso ao Cuiabá. E o Havaí de novo. Um Morato caindo ali pelo lado esquerdo. O Corinthians, por conta de algumas decisões durante o jogo, foi muito cobrado e criticado. Chegou a chorar no vestiário. E hoje, até por causa disso, talvez essa comemoração tampando os ouvidos. Fez o terceiro gol dele. No meio armador. Pavão aberto na direita e o Fábio lá na frente. Ele, na verdade, ajudou mais ainda com essa alteração. O time ia perder pegada no meio campo. A gente vê um time extremamente... Bola por dentro. E aí, quando tentou fazer uma finta, foi desarmado pelo Igor Rabelo. E aí, o Fábio Gomes. Acaba desperdiçando. Aí, o Joaquim. Venta aí na jogada individual. Consegue manter a posse de bola. Estica mais à frente. Participação do... O Galhardo recuado tirou. Combinando pela direita ali o Osório. Jogou na Muvuca, na altura da marca do pênalti. Tira o Tite. Joga para o alto. Voltando para... Patrick de Paula. Toca no Hugo. Aí a passagem do Xai. Conseguiu o escanteio. Último toque foi do Joaquim Enrique. O Cabral, um jogador de marcação no meio campo. O volante. Tira o Moisés, que não foi bem no jogo de hoje. Talvez a alteração de lado também tenha contribuído para isso. Até porque o Moisés mudou a cara do jogo contra o Fluminense no meio de semana. O Fortaleza tinha feito o primeiro tempo muito ruim. A partir da entrada do Moisés, melhorou demais. Olha o Baiano. Tiro de meta. E aí o detalhe interessante, né? O menino é goleiro. Aí, Nouri, ganha a luva e vai usar daqui a uns 15 anos, né? Porque a luva do Évc é grandona. Você acredita que a Juma vira realmente onça? Ah, claro que acredito, pô. Mãe dela virava tudo. Tem o velho do Rio. O velho do Rio sumiu. Meteu o pé o velho do Rio. Não tem a qualidade do André, mas tem muita pegada ali no meio campo. Reclamou ali o Matheus. Segundo o cartão amarelo do jogo. E aí o Henrique. Chegou com tudo ali o Joaquim. Fernar. Erisson. Tá sozinho aí o Erisson. Agora, Júlio, uma dúvida até pra Fernanda de repente tirar pra gente. Aqui, ó. Aí o João Lucas deixou passar. Ficou com a bola do Gandula. E ganhou alguns segundos. Toca a bola aqui por dentro. Tá aí o Zarate. Inversão da jogada pro Guga. 16 minutos e 32. Bola é lançada. E aí protege bem. O camisão... Regis. Tá junto ali o Cuiabá. Briga pra evitar a saída. O time do Curitiba recupera o time visitante. 2 empates e 2 derrotas. Perdeu pro Ceará na abertura do campeonato. Depois perdeu pro Atlético Paranaense. Joga ali o Danilo. Volta pra ele. Olha o Danilo. Avançou. Tira bem, Joaquim. Alonso toca a bola aqui pro Everson. E ele de perna direita vai despachar. Toca a bola aqui pro Jair. E aí? E aí? E aí? Obrigado.